Nos últimos meses, a corrida por uma cura comprovada do novo coronavírus é o que move os cientistas da área de saúde. Pesquisadores da UFPR estão testando uma nova maneira de produção da vacina, a nanotecnologia. O projeto tem financiamento do CNPq, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A equipe da UFPR é multidisciplinar e conta com a participação dos professores e pesquisadores Luciano Ergo, Emanuel Maltempe, Marcelo Miller, Luiz Paulo Silveira Alves, Maritza Araújo Todobom, Breno Castelo Branco, entre outros. Nós estamos propondo utilizar como veículo, para levar o antígeno para dentro do nosso corpo, partículas de um polímero que é produzido por bactérias, que se chama polidroxibutirato. Então a ideia é produzir essas partículas desse material e revestir essas partículas, ou seja, cobrir essas partículas com um antígeno, que é a proteína do vírus. Então essa proteína do vírus nós vamos produzir também em bactérias e vamos unir essas duas coisas para produzir essas partículas modificadas que podem aí ser um veículo para vacinar primeiramente animais de experimentação e depois começar os testes clínicos se for efetivo e for seguro também. Esse procedimento tem a grande vantagem de custar muito menos do que outros tipos de testagem, além de trabalhar com partículas extremamente pequenas, aumentando a chance do corpo de produzir anticorpos contra a Covid-19. O trabalho dos pesquisadores está na fase pré-clínica. Nós estamos bem no início, nós produzimos um conceito, nós estamos testando a possibilidade de se fazer vacina dessa forma. E já existem duas vacinas que foram produzidas dessa forma, não são comerciais, foi um trabalho mostrando que isso é possível há pouco tempo atrás. Na primeira etapa, a vacina será testada em animais de laboratório para analisar as possíveis reações ao antígeno. Caso essa fase seja comprovadamente segura, o projeto segue para os testes clínicos. Então, o primeiro teste clínico é um teste com um grupo pequeno de pacientes. Então, pacientes que podem, na maior parte das vezes, pacientes que não necessariamente precisam estar doentes, com Covid-19, por exemplo, podem ser pacientes saudáveis. Aí, se esse teste for efetivo, nós temos que protocolar um pedido para o teste 2. No teste 2, nós já vamos para centenas de pacientes. E aí, nós já vamos começar a trabalhar com grupos. Um grupo placebo, um grupo que vai receber a vacina e, de preferência, se nós tivermos um grupo que tem sintomas da doença, por exemplo, isso seria o ideal, para ter vários grupos para poder fazer um teste mais detalhado e coletar dados mais aprofundados. E aí, mostrando que o teste 2 é eficiente, aí vai para o teste 3, que é esse teste em milhares de pacientes. Você já vai para milhares de pacientes, de preferência em diversas regiões do mundo. Então, você coleta dados mais sólidos ainda para, aí sim, entrar na fase 4, que é quando a vacina já é lançada. Ainda é difícil estabelecer prazos para a realização de todos os procedimentos. E é muito importante que a gente siga as regulamentações, porque elas têm muito a ver com ética em pesquisa e com a segurança do procedimento. Como a gente vai administrar isso em animais, como a gente vai administrar isso em pessoas, nós temos que ter certeza que esse produto é seguro, mais seguro possível. Obrigado. 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 Obrigado.